Vai ser surpresa Vai ser de repente Que a igreja do Senhor irá sumir Vai ser dia de angústia, de aflição e dor Os gritos e os gemidos de longe vão se ouvir Socorro, 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 socorro Muitos sairão nas ruas, dizendo assim Me acorde Me acorde Me acorde Muitos vão querer se matar Mas não terão fim A morte vai ser tirada Ninguém irá morrer O gozo daqui irá desaparecer A paz irá subir O gozo irá cessar Só vai ser um vazio Para quem ficar Socorro, 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 socorro Muitos sairão das ruas Muitos sairão das ruas, gritando assim Me acorde Me acorde Me acorde Me acorde Muitos vão querer se matar Mas não terão fim Alegria Alegria Lá no céu Lá no céu A mesa posta Os crentes ali de pé Frente a frente com Jesus De Nazaré Aleluia Anjos de Anacanjos Anjos de Anacanjos Serafim Quero vins A nos saudar O pai Dizendo Filho Senta Tua igreja E vamos ser Socorro Socorro Surpresa 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 Todos sentados Alegres Em volta Da mesa As taças que são de ouro Todos prontos Por a ceia E a ceia É o Senhor Jesus Quem servirá E quando o forão Se levanta A igreja de Deus Vai se apresentar Ali também estará De pé você O hino também é Especial A entrada da igreja Ladrinho Pau E o maestro É o Senhor Jesus Quem vai reger Osana, 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 Osana A ele é O leão de Judá Que é o leão Da tribo De Judá Quando o mestre As mãos erguer E as marcas dos cravos Lhe aparecer A igreja Olhando para Jesus Irá cantar Glória, 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 glória Entrada triunfal da Igreja Lir Osana, 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 Osana É a Igreja, todos juntos na presença de Deus Jesus, vai virar a igreja da terra Ele virá o bendito de meu Pai Entrai para o bolso que está preparado Desde a fundação dos séculos Prepara-te para encontrares com Ele Prepara-te para encontrar com o Senhor Prepara-te para encontrares com o Teu Deus Aleluia Osana Aê Que é um leão da tribo De lutar Quando o mestre as mãos erguem E as marcas dos gravos lhe aparecem A igreja Olhando para Jesus Todos vão cantar Glória Glória É a entrada triunfal da igreja ali Osana Ele é rei dos reis Cuidado meu irmão Porque Jesus Irá voltar Ele vem For you A minha alma estava longe do caminho do céu Eu era pobre, desprezível, pecador Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, desprezível, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Agora me regozijo Desde que o aceitei e na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele estou liberto do perigo e do mal Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Jesus Me vem buscar Meu coração está com pressa Eu quero já voar Meus pecados Meus pecados Meus pecados Eram muitos Por culpado sou Porém Só em seu sangue Põe É rico Ele para a pátria Por Qual Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir? Qual passarinho para o ninho, aos braços teus fugir? É fiel, sua vida é certa, quando eu lancei, mas ele manda estar alerta, pois eu voltarei. Sua linda guardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos em domínio soando além do escuro véu. Passarinhos, belas cores, querem me encantar. São bons terrestres, esplendores, quais por dentro meu lar. Passarinhos, belas cores, querem me encantar. Uma batalha sangrenta, o soldado foi ferido, e perdendo muito sangue não podia lutar. E disse ao seu companheiro, venha me matar ligeiro, eu não posso mais andar. E disse ele, eu não posso, vou pedir ao comandante, deixa ele ordenar. O sangue está correndo, não decido sozinho, tenho que me consultar. Soldado ferido. Soldado ferido, o rei conta contigo, mesmo o sangue jorrando, e a porta acabando, é preciso lutar. Soldado ferido. Soldado ferido, o rei manda lhe dizer. A guerra está se acabando, vence mais essa batalha, o rei conta com você. Quanto o comandante soube, o que tinha acontecido, em meio a uma batalha, um soldado está ferido. Que pedi ao companheiro, venha me matar ligeiro, eu não posso mais sofrer. Enviou logo alguma carta, contando ao rei o que se passa, e o rei me respondeu. Oh soldado ferido, você não pode morrer, o rei conta contigo. Soldado ferido, o rei conta contigo. Mesmo o sangue jorrando, e a força acabando, é preciso lutar. Soldado ferido, o rei manda lhe dizer. A guerra está se acabando, vence mais essa batalha, o rei conta com você. Quando o soldado leu, a carta que recebeu, de seu glorioso rei. O rei trazido por seu mensageiro, desempanhou a espada, e convidou o companheiro, para o inimigo enfrentar. Todos queriam saber, o que tinha acontecido com o soldado ferido. Soldado ferido, na carta do rei, estava escrito assim, o rei conta contigo. Soldado ferido, o rei conta contigo. Soldado ferido, o rei conta contigo. A guerra está se acabando, vence mais essa batalha, o rei conta contigo. Amém. Uma mulher pecadora e tão só Foi amparada através da sua fé Quando outrora, lá em Jericó Salvou dois homens, espias de Josué Somente um fio descarlado e traduzia O livramento que a ela fazia jus A escarpade é vermelha a cor de sangue Simbolizando assim o sangue lá da cruz Como está na tua casa, irmão? Está brilhando como a luz Se na tua casa tem um fio descarlado É o sinal que retrata o santo sangue de Jesus Como está na tua casa, irmão? Está brilhando como a luz Se na tua casa tem um fio descarlado É o sinal que retrata o santo sangue de Jesus Lá no Egito, este sangue protegeu Um grande povo, isto provado está Luz, diz a Bíblia, que nenhum deles pereceram Porque o sinal maravilhoso estava lá Em cada casa tem um fio descarlado Em cada casa tem um sangue do cordeiro Está brilhando como a luz Se na tua casa tem um fio descarlado É o sinal que retrata o santo sangue de Jesus De Jesus Como está na tua casa, irmão? Como está na tua casa, irmão? Está brilhando como a luz Se na tua casa tem um fio descarlado É o sinal que retrata o santo sangue de Jesus De Jesus De Jesus De Jesus Há muitos feridos Choram de angústia e de dor Clamam por proteção e por paz Amigos que sofrem Sua necessidade atende hoje Não deixe um soldado ferido morrer Verda o bálsamo E a pele da sarara Protege-o com teu manto De amor O pão batiremos sim Descanso lhes darás E toda a luz te assaiá Não deixes que és soldado ferido morrer Seguindo sua ordem Lutaram na frente Lutaram na frente para o rei E o forte inimigo Pudaram vencer Mas por esse esforço Satã tentou suas vidas matar Não deixe um soldado ferido morrer Vem pra o bálsamo Na pele da sarara Protege-o com teu manto Que amor O pão batiremos sim Descanso lhes darás E toda a luz te assaiá E toda a luz te assaiá Não deixes que és soldado ferido morrer Não deixes que és soldado ferido morrer Não deixes que és mal O amor É mais forte O amor é muito forte O mais forte e faz viver Não podes deixar um soldado ferido morrer Amém Pensando bem Só a presença de Jesus Na minha vida Justifica tanta coisa Sem saída É a realidade que eu não posso Me afastar Sua presença Me encoraja Me anima Todo dia Sem Jesus Cristo Eu não sei O que seria O vivo morto Sem poder Me levantar Não 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 me deixe Não me deixe sozinho Nem por um minuto Nem por um minuto Por favor Não 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 me deixe A minha alma chora Grita Implora Não me deixe Senhor Só tu me entende E não me censuras Embora eu sei Que te aborreço Mas eu te peço Ouvindo Fala comigo Acordado Ou dormindo Ou aqui mesmo Se quiseres Quero ouvir Não 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 me deixe Não me deixe Sozinho Nem por um minuto Por favor Por favor Não 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 me deixe A minha alma chora Grita Implora Não Não me deixe Senhor Estou contigo Ora Não temas Te encorajas Vá em frente É a presença Que eu adoro Tão somente Não há barreiras Que não possas Ultrapassar Mas se estou fraco Ó Me escondas Em tuas asas Bem segura Me agasalha Me agasalha No teu manto De ternura Ó Me transportas Como o vento Sobre o mar No teu manto Não 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 me deixe Não me deixe Sozinho Nem por um minuto Por favor Por favor No teu manto Não 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 me deixe A minha alma Chora Grita Implora Não me deixes Sempre Sempre Amém. Amém. Havia silêncio no jardim. Maria trazia perfume linda para o corpo de Jesus ungir. Mas o túmulo estava vazio, a pedra removida, Maria encontrou. Maria entrando, nada me havia, e em desespero a ira chorou. Saindo depressa, muito triste Maria, e com o farão, Maria encontrou. Com vossa amada, olhando a tonidade. Onde o puseste? Ela perguntou. Por que procuras? Vinte entre os mortos. Diga aos outros, Ele ressuscitou. Então Maria, foi aos discípulos, e muito feliz, assim falou. Ressuscitou, ressuscitou. Cristo Jesus já ressuscitou. Jesus, teatro, João, venha e veja. O mundo está vazio. Ele não está no sepulcro. Jesus ressuscitou. Aleluia! Jesus ressuscitou. No mar da Galileia, com seus discípulos, Jesus entrou. Como havia paz na poupa do barco, Jesus se leitou. E da luta, cansado, ficando deitado, se pôs a dormir. Levantou-se a tempestade, com feracidade, os quis submergir. Chega Tiago, me ajuda a remar. Disse João, vendo a fúria do mar. E todos ali começaram a lutar. Mas Pedro, animado a Jesus, foi chamar. Pedro, chegando a Jesus, disse, bom mestre, vem nos valer. Vem, Senhor, tu és forte, nos livra da morte, com o seu poder. E Jesus levantando, foi logo mandando, e o mar se aquetou. E disse, com muita bondade, não temas, é verdade, que aqui eu estou. Chega Tiago, me ajuda a remar. Disse João, vendo a fúria do mar. E todos ali começaram a lutar. Mas Pedro, animado a Jesus, foi chamar. Se no mar desta vida, estás naufragando, sem o Salvador. Lembra que hoje tu estás, sem Deus e sem paz, mas com o tentador. Aquele anjo cruel, descendo do céu, enganou a Adão. Tem prazer com a maldade, pois a iniquidade só traz perdição. Chega Tiago, me ajuda a remar. Disse João, vendo a fúria do mar. E todos ali começaram a lutar. Mas Pedro, animado a Jesus, foi chamar. Aquele banco da igreja ainda está vazio. Está daquele mesmo jeito que você deixou. Eu sei que você está chorando de arrependimento. Lembrando das horas gloriosas na mão do Senhor. O banco que você fechou ainda está vazio. Você abandonou a igreja e o seu lugar. Agora você se encontra triste e abatido. A igreja ainda está orando pra você voltar. Você, irmão, ainda se lembra daqueles momentos. daqueles fervorosos contos de oração. Das bênçãos que lá na igreja você recebia. Na ceia tu participava do vinho e do pão. O banco que você deixou ainda está vazio. Você abandonou a igreja e o seu lugar. Agora você se encontra triste e abatido. A igreja ainda está orando pra você voltar. Você, irmão, já foi o vaso nas mãos do Senhor. Os dons que havia recebido e agora perder. Por causa do mundo de trevas você perdeu tudo. E outras bênçãos gloriosas você se esqueceu. O banco que você deixou ainda está vazio. Você abandonou a igreja e o seu lugar. Agora você se encontra triste e abatido. A igreja ainda está orando pra você voltar. A igreja ainda está orando assim constantemente. Estão sempre pedindo adeus pra você voltar. A igreja quando se reúne lembra de você. Volte, irmão querido, agora para seu lugar. O banco que você deixou ainda está vazio. O banco que você deixou ainda está vazio. Você abandonou a igreja e o seu lugar. Agora você se encontra triste e abatido. A igreja ainda está orando pra você voltar. Aquela ovelha amada que um dia ela saiu. Deixando as noventa e nove naquela noite de frio. Saindo de seu rebanho pra o deserto assomado. Por amor a esta ovelha o próprio Jesus chorou. Aquela ovelha amada que saiu para o deserto. Com a voz do bom pastor. A voz do bom pastor foi chegando mais pra perto. Tão triste e abatida ao redio ela voltou. Ao ver a ovelha doente o próprio Jesus chorou. Foi logo pegando óleo, foi cuidando o cocaíno. A minha ovelha amada voltou para o meu caminho. Os anjos se alegrarem porque a ovelha voltou. De prazer e alegria o próprio Jesus chorou. O valor de uma ovelha o mundo inteiro não paga. Por isso ao tentador ele luta pra ver se traga. Mas quando a ovelha volta e não anda mais ao léu. É um prazer aqui na terra e alegria lá no céu. A ovelha desnarrada vem longe do pastor. Deixou, deixou, deixou o seu rebanho. Do aprisco se ausentou. Eu vou procurar a ovelha que fugiu do seu redim. O certo ela está com fome, ferida e tremendo de frio. Vem cá, ovelha amada, por dia eu já chorei. Andava te procurando, agora te encontrei. Loucura suas feridas, o óleo já preparei. Volta para o seu rebanho e obedece a voz de Deus. A ovelha como vida seguiu o bom pastor. Estava arrependida daquilo que praticou. Voltou para o seu rebanho com dedicação e amor. Porque fui bem recebida de alegria. Ela então chorou. Vem cá, ovelha amada, por ti eu já chorei. Andava te procurando, agora te encontrei. Procura suas feridas, o óleo já preparei. Volta para o seu rebanho e obedece a voz de Deus. Apareceu nas margens do Jordão. Apareceu nas margens do Jordão. Um certo homem que pregou pra aquela gente E lhe dizia para aquela multidão Para o povo de Israel, rosto de coração Arrependei-vos, arrependei E venha Deus cantar uma canção Raças de víboras, quem vós ensinou Fugir da ira vindoura, produziste fruto dignos de arrependimentos? Assim falou a voz lá no deserto Para aquele povo incerto, cheio de superstição Eu vós batizo com água e um manto branco Mas Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo Ele estava em outra ocasião A batizar nas margens do Jordão Quando vieram para ter com Ele Vários mensageiros lhe perguntaram Quem é o Senhor? Quem é a sua carinha? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? do Senhor, indireitai as vossas veredas. Assim falou a voz lá de certo, para aquele povo incerto, cheio de superstição. Eu vos batizo com água e um manto branco, mas Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Deus enviou seu Filho amado para me salvar. Deus enviou meu pecado, mas ressurgiu e vivo como vai estar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo então, terei vitória. Virei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, temor não há. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, temor não há. Ele vive, temor não há.